E aí pessoal, tô aqui, vamos dar uma olhadinha na armadilha que eu botei ali pra pegar pré-á, fojo Aí galera, tem muito pré-á aqui, coloquei ali num racho onde eles andam Posso estar gravando um vídeo depois, como fazer armadilha, é um tanto até, até trabalhosa A gente faz ele pegar pré-á como a gente chama aqui, em outras regiões pode chamar de outro nome, pré-á, mokó Aí galera, bem num racho deles Onde eles andam aí ó, confesso que ela não ficou das melhores Poderia ter armado ela de uma forma melhor, infelizmente ficou esse vácuo aí Mas é pra gente colocar alguma coisa aí, meio que tampar ali, um matinho, uma coisa Aí a gente pega e coloca aí ó, coloquei aí uns pregos e tal Coloquei esse pauzinho aqui ó, molhei o barro, coloquei aqui ó Coloquei esse pauzinho já que é pra disfarçar mais ó Coloquei aqui uns gravetas ao redor, bem na entrada, no caminho de onde eles vêm ó Eles vêm dali, aí no que vem de lá ó, o que acontece? Abre o sapão e já fecha E é isso aí galera Pega tanto pré-á e também é um tanto perigoso Porque as vezes a pessoa vem aqui enfiar a mão, pode ter uma cobra, pode ter outro animal Mas é armadilha mesmo de pegar pré-á, o pessoal faz aí arapuca, inventa alguma outra coisa Mas o certo mesmo de pegar pré-á é isso aqui, é o fojo E aí galera ó, vocês percebem até pelas bolsinhas deles aí ó A estrada, o caminho que eles andam, tudo bem limpinho E vai até o lugar ali onde eles dormem, é um montão de teia Pertinho de casa, bom demais né, a gente armar Olha galera, essa cena linda As galçazinhas dormindo E é isso aí Armei hoje, coloquei hoje E já pegou um Acredito que quando for com mais tempo vai pegar mais Mas é isso aí pessoal Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Deixe seu like, me segue aí, tô sempre fazendo armadilhas Tô sempre montando coisas novas aí Pra trazer aqui pra vocês Mostrar um pouco do meu dia